Onde uma facção criminosa, a Catiara, ela tomou conta da região, invadiu, tomou armamento, tomou metralhadora, tomou fuzil da facção que comandava a região e passou a disparar inúmeras vezes e a exibir essas armas da região. Passo na TV, mais um cria-morto cidadão em choque Nós cria da Cati, baganão e E.T. vamos vingar a sua morte E pros BDQ, que tenta na pista, nós tá com pente de 30 escaladão no Robocop E lá em Tayru, nós quebrou foi tudo, só tem menor vagabundo, tio Chico e o mascote Tudo sete na PL, se brecha na minha reta vai ficar fudido 640, dia R, quebrou lá na PL, deixou sete linhando E nas táticas de guerrilha, Coringa puxando a trilha Lemão não entra na mira do meu parafal A meta é avançar no galo, quem é cria não é criado Meu pente já tá lotado e cheio de cadernal E pros nossos parceiros fiel, o Bené 2N era a disposição, o Vitinho Gostava de Inguiça, Lemão, clarear o céu todinho Com o seu G3 na mão, queimando o seu verdinho Mas aqui na PL, calabra pra o meio bico LK tá fazendo a moeda do mano girar 2P, sem sim, pra largo dele, comédia safado Terceiro que tenta atravessar Escubar que solto pra pista Os bico, o King, isso aqui lança bala de cenoura E faz BDX, ó, tá ralar O trem mais caro, o King, isso a balandro vai tá na pista Puxando o pique terrorista, estilo Bagdá Então entra na reta do trem do Cigano, Cigano Sustenta, vai sentir só balão de Titânio Titânio Belícia, é melhor tu nem pagar pra ver O KK tá na pista atrás de BDX, puta Lemão, vai morrer Então entra na reta do trem do Cigano, Cigano Sustenta, vai sentir só balão de Titânio Titânio Belícia, é melhor tu nem pagar pra ver O KK tá na pista atrás de BDX, puta Lemão, vai correr ou morrer Tchau, tchau, tchau O KK tá na pista atrás de BDX, puta